Olá, enfermeiros! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a vacina pentavalente em relação à dose, via, local, por exemplo, mais algumas informações importantes que você precisa saber. Vamos lá? Já pelo nome dessa vacina, você já deve ter deduzido que ela protege contra cinco coisas, cinco doenças, né? E nós temos aí as siglas dessas doenças que é apresentada para nós. O que significa cada sigla dessa? Então, ADTP, o D vem de difiteria, o T vem de tétano e o P de pertussis, que é o agente que causa a coqueluche. H e B. H e B vem de hemófilos influenzae, do tipo B. E o HB, que é de hepatite B. Então, de acordo com a nossa divisão, para ficar mais didático, essa é a nossa vacina número 5 do calendário. E quando que ela é aplicada? A primeira vez que se aplica a pentavalente é com dois meses, depois aos quatro meses e aos seis meses. A via é intramuscular. Então, vamos trazer o nosso bebezinho para a gente mostrar o local, ok? Só para a gente ilustrar o local. Na verdade, os locais. Em relação à pentavalente, o local vai mudar de acordo com a idade. Até dois anos, a aplicação acontece no vasto lateral da coxa esquerda. Agora, quando a criança é maior que dois anos, essa aplicação acontece na região deltoide do braço esquerdo. E a dose, ou o volume que é aplicado, é sempre 0,5 ml, 0,5 ml. Agora, vamos aos fatos importantes que você precisa saber em relação à vacina pentavalente. Começando pelo fato de que ela não pode ser aplicada na região dorso-glútea, pelo risco de lesão do nervo ciático e também pelo risco dela ser aplicada erroneamente no tecido adiposo, o que faz com que ela perca sua efetividade. E a pentavalente pode ser aplicada simultaneamente com qualquer vacina do PNI, que é o Programa Nacional de Vacinas. O reforço dela acontece com a vacina chamada DTP, que a criança vai tomar com 15 meses e com 4 anos de idade. E também existe uma contraindicação dessa vacina para crianças com 7 anos ou mais. E dentre as reações graves, nós encontramos convulsões, que podem acontecer até 72 horas após a aplicação, e também a síndrome hipotônico-hiporresponsiva, que acontece até 48 horas após a aplicação. Além disso, a reação anafilática também pode ocorrer com a pentavalente, e casos de encefalopatia também, ok? Nos primeiros 7 dias após a aplicação. Tchau, 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 tchau.